Eclesiástico, capítulo 17, versículos 21 a 31. Convite à virtude. Retorna ao Senhor e abandona teus pecados. Reza diante dEle e diminui tuas ofensas. Volta para o Altíssimo e afasta-te de tua injustiça. Volta para o Altíssimo e afasta-te de tua injustiça. Detesta profundamente a iniquidade. Reconhece a justiça e os decretos. Detesta a iniquidade. Reconhece a justiça e os decretos de Deus. E permanece firme no estado em que te colocou. E na oração ao Deus Altíssimo. De fato, na mansão dos mortos, quem louvará o Altíssimo? Em lugar dos vivos e dos que rendem louvor a Deus? Não te detenhas no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. De um morto, como se nada fosse. Cessa o louvor. Louva a Deus enquanto estás vivo. Louva-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e gloria-te em suas misericórdias. Como é grande a misericórdia do Senhor. E seu perdão para os que se convertem a ele. Pois nem tudo pode estar ao alcance do homem. Já que ele não é mortal. Não é imortal. O que há de mais brilhante que o sol? Mas também ele desaparece. Ou o que há de mais criminoso do que os pensamentos da carne e do sangue? Mas isto também será castigado. Ele contempla as potências dos altos céus. Mas os homens são todos terra e cinza. Minha esperança. Pois só em ti Minha alma achou descanso Só em ti Eu pude respirar Pois só em ti Minha alma achou descanso Só em ti Só em ti Eu pude respirar E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pelo chuva Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Lancheia pelo chuva Vem me saciar Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Que aqui é o meu coração E o meu coração É o meu coração E o meu coração É o meu coração Legenda Adriana Zanotto